Fala galera, bom dia! Meio gripado ainda, como dá pra ver, né? Desde São Paulo, tá rolando hoje o desafio Concept Team Gasômetro, Street, Slalom, High Jump, Footins, Rock A ideia é botar os obstáculos e deixar a galera se divertir É ou não é, mano, velho? Vamos ver um pouco o que tá rolando aí Tchau, tchau 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 Aqui é muito coisa disso, o asfalto é sereno, tem gente correndo, gente de bike, gente de roller, cada vez mais o roller crescendo aqui em Português, vocês estão vendo que teve um bandão da Concept, todos os níveis de iniciante, ao rádio, as pessoas mais experientes, sempre um ajudando o outro, e isso pode crescer, não tem que ir, ai, fica deslevando, coisa assim, né, e cara, o clássico está filmando uma família cada vez maior, que é todo mundo pelo mesmo, em turma, em Português, está aí um ano, a quanto tempo que está andando, gente? Há três anos, três anos, o Zeque, cara, a primeira vez que eu vi o Zeque, ele estava com uma plaquinha no peito, escrito, cuidado, iniciante, só coisa de Zeque, a gente conseguiu uma foto, dá para o coisa colocar junto, e hoje está aí, soltinho na base, e hoje está aí, ó Se inscreva no canal. 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 E aí A gente está sempre querendo cada vez, cada vez mais juntar o pessoal e fazer essa família que está aqui.